Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais uma vez eu trouxe uma pessoa diferente, uma pessoa muito especial pra mim, a minha tia Vânia. E hoje a gente vai fazer o cover do Com Grande, da Soraya Moraes. Quer falar alguma coisa que você tem? Então, gostaria de, pra mim é um prazer pra mim estar gravando no canal da Adriana, minha sobrinha lá, da nossa bênção, da nossa família. E gostaria de dizer pra aqueles que não é inscrito, se inscreva, curta, deixe seu like e compartilhe. Isso aí. É que é bênção esse canal. Amém. Glória a Deus. Agora vamos pro vídeo. Com Grande é o meu Deus. Cantarei com Grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Com Grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei. Em majestade e luz faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. com Grande é o meu Deus. Com Grande é o meu Deus. Com Grande é o meu Deus. Cantarei com Grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Com Grande é o meu Deus. Deus, por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um, filho, espírito e pai, cordeiro e leão, cordeiro e leão Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus E todos vão te ver, com grande é o meu Deus Sobretudo no meu céu, e tu és digno do louvor E eu cantarei com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus E eu cantarei com grande é o meu Deus E todos vão te ver, com grande é o meu Deus 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 E todos vão te ver, com grande é o meu Deus 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 E todos vão te ver, com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus E todos vão te ver, com grande é o meu Deus Amém